Chegou! A felicidade chegou! Olha o almoço! Bom dia minha amiga, tudo bem? Chegou! A felicidade chegou! É cartão? É. Só um minutinho. Deve? Vai ouvir também a sua voz porque eu estou fazendo uma live. Uma gravação nesse momento. Cada dia eu gravo logo os capítulos. Espera aí, deixa eu mudar a minha filha dele pra mim. Ok. É no YouTube. YouTube, tá? Dona, muito obrigado, Deus abençoe. Tenha uma ótima tarde. Vai você fazer os exercícios e a gente pode acompanhar essa? Isso, eu faço todo dia a ter postagem. A felicidade está completa. A felicidade chegou! Olha o Marmitex! Boa tarde, amigas! Chegou a felicidade! Desculpa a demora. Demorou um pouquinho, tá? É porque, por causa do endereço, eu pensei que era lá do outro lado. Aí eu acabei indo lá e não achei. Aí depois que eu falei... Eu já... Eu deduzi que ela ia descer na ponte. É... O seu já está certo? É débito? É débito? É débito? É débito? É débito? Maravilha. Maravilha. Só um minutinho. Agora sim, meninas. A felicidade está completa. Deus abençoe e tenha uma ótima tarde. Amém. Tchau, tchau. Boa tarde! Chegou! A felicidade chegou! A entrega... Olha o Marmitex! Pô, você está esperando o Marmitex do Terraça? Chegou! A felicidade chegou! Chegou a felicidade! Bora, amiga! Obrigado, Deus abençoe! Agora sim, amiga, a felicidade completa! Obrigada! Deus abençoe! Obrigado! Bom dia, meu amigo! Chegou! A felicidade chegou! Tudo bem, senhor? É débito? Ah, beleza! Só um minutinho. Agora sim, a felicidade está completa, né? Valeu! Teu uma ótima tarde! Bom apetite! Valeu! Tchau, tchau! Boa tarde, meu amigo! Beleza! Saúde! Oba! A felicidade chegou! Uma das melhores horas do dia! Só um minutinho! A felicidade completa! Deus abençoe! Amém! Muito obrigado! Chegou! A felicidade chegou! Chegou! Boa tarde, moça! Tudo bem? É dinheiro ou cartão? É dinheiro ou cartão? Cartão? Ok! A felicidade chegou! Chegou mesmo! Maravilha! Maravilha! Agora sim, a felicidade está completa! Deus abençoe, tá? Tchau, tchau! Chegou! A felicidade chegou! 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 A felicidade chegou! A melhor hora do dia! Uma das, né? Aqui está meu amigo! A felicidade completa! Deus abençoe! Uma ótima tarde! Valeu! Tchau! 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 Tchau!